Eu tô apaixonada, tô dizendo tudo, tô nem me enganando, um pouquinho não me jê, mas eu vou beber gajo, e se eu tiver alho, não me mudo, eu já quero buchê. Tive medo, e segredo, me medo e eu me chupi, mas é hora, é hora, de gritar pra todo, de bater, sonar, tô contando tudo, e se eu tiver alho, 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 não me mudo, eu já quero buchê. Então dança agora, vamos ver, cantando e dançando.